Olá pessoal, sou o Thiago Puccini, DrApple.com.br. Bem-vindos ao 135º DrApple News toda sexta-feira aqui com o Resumão de Notícias. Um abraço especial a todo mundo que colabora comigo aqui mandando sugestão de pauta. O Antônio, o Sandro, o Renato, o Fabrício, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês. E hoje um abraço especial para a Carmen e para a Regina Vanucci, que está sempre aqui no canal comentando. Muito obrigado a vocês meninas, continuem acompanhando aqui, tá bom? Bom, vamos lá, temos notícias muito legais e históricas e também notícias do futuro aqui para vocês. A primeira notícia que eu separei é a respeito da introdução do lançamento do Photoshop, lá no dia 19 de fevereiro de 1990. O Photoshop foi lançado para Mac, exclusivamente para Mac, depois que ele foi importado para o Windows, depois que o Windows começou a dominar o mercado, mas ele foi feito exclusivamente para Mac. Os dois irmãos ali, o Thomas e o John Noll, um deles, acho que era o Thomas, se eu não me engano, ele era um estudante da Universidade de Michigan, lá em 87, e ele tinha um Mac Plus e não gostava muito da escala de cinzas do computador. A gente sabe que naquela época era bem precário, estava no início disso tudo, então era praticamente preto e branco o sistema, não tinha uma fidelidade de cor. E ele, por conta dessa dificuldade, por conta desse empecilho com relação à escala de cinzas, ele começou a desenvolver um aplicativo para poder refinar essa questão de escala de cinzas. Então ele começou a desenvolver um programa, esse programa ele recebeu o nome de Display, depois ele virou Image Pro e só depois ele foi batizado de Photoshop. O irmão dele, o outro irmão, que era o Thomas, desculpa, o John, para vocês terem uma ideia, por conta desse conhecimento todo que eles desenvolveram a respeito de imagem e computador, ele inclusive trabalhou para o George Lucas, lá no departamento de efeitos especiais do George Lucas, lá naquela época. Olha que bacana. E olha o preço, pessoal. O Photoshop naquela época era vendido por 895 dólares. Então para quem acha que os aplicativos são caros hoje em dia, olha como é que era naquela época. E naquela época foi um frenesi louco. Assim como a gente hoje vê aqueles deepfakes, o pessoal colocar o rosto de uma pessoa no filme, na imagem em movimento de uma outra pessoa, e a gente fica até assustado com esses filtros que a gente tem hoje em dia, naquela época também foi isso. Foi descoberto a manipulação de imagens. E aí começou a ter aquela descrença na fotografia. E hoje todo mundo bate o olho e já sabe que pode não ser verdade, já desconfia. Mas beleza, vamos avançar. A gente tem aí no dia 22 de fevereiro de 2001, a Apple lançando esses dois iMacs aqui, celebrando a cultura hippie, que foi o começo da Apple. Então era o Flower Power e o Blue Dalmatian. Esses dois aí que foram lançados como se fosse uma série especial, não durou muito porque logo na sequência já lançou o iMac G4, que foi uma máquina espetacular. O G3 abriu o mercado para essas máquinas coloridas, a gente tinha só aqueles gabinetes beige horrível, né? E a Apple veio com uma máquina completamente diferente, translúcida, colorida, arredondada, e ganhou o mercado por conta disso. Tanto que mais lá na frente, em 2004, 18 de fevereiro de 2004, o Steve Jobs anunciou que a Apple estava livre das suas dívidas. A gente sabe que quando o Jobs voltou para a Apple lá em 96, 97, a Apple tinha uma dívida de mais de um bilhão de dólares. Em uma década eles acabaram com a empresa, o Jobs voltou, e em sete anos praticamente ele virou a mesa e acabou com todas as dívidas da Apple nesse montante de quase um bilhão. É um momento histórico, esse dia 18 de fevereiro de 2004, talvez seja um dos maiores momentos da Apple, além do lançamento da fundação da própria empresa, né? Mas aqui foi um renascimento, como uma fênix que nasceu das cinzas, porque a Apple estava aí há 30, 90 dias de declarar falência. E aí logo depois, no dia 20 de fevereiro de 2004, do mesmo ano, a Apple lançou esse queridinho aqui, que é o iPod Mini. Quem teve um iPod Mini aí, levanta o dedinho. Esse aí foi o rádio do meu carro durante muito tempo. Eu não tinha CD, não tinha aquela frente e tal. Era uma potência, saía um cabinho e um cabinho P2, né? Que ligava no iPod e tinha, obviamente, o cabinho da energia, porque a bateria era muito boa, na verdade, né? Porque o display era pequenininho, não tinha muita... Não gastava tanta bateria, mas precisava aí ter um recarregador, né? Então quem entrava no meu carro achava um pouco esquisito, mas eu tinha mil músicas, mais de mil músicas ali no meu iPod e foi o meu som do carro aí por quase 10 anos, olha que legal. Eu tenho muita saudade, o meu era o cinzinho aí e eu realmente tenho muita saudade desse equipamento que me acompanhou durante muitas aventuras. Legal. Vamos lá. Agora eu apresento pra vocês o iPhone original. O iPhone original é esse daí. Quando a Apple estava desenvolvendo o iPhone, lá em 2007, na verdade, desenvolvendo não, mas já está na beira de lançar, eles decidiram que ia se chamar iPhone, só que iPhone já era um produto de uma outra empresa, deixa eu ver se eu acho o nome dessa empresa aqui, que depois foi comprada pela Cisco. Era uma empresa que estava fazendo esse telefone, que era um telefone com tela touch, que foi apresentado na CES, etc. e tal. E essa empresa acabou não... Vendeu poucas unidades e a Cisco acabou comprando. Acho que eu não estou encontrando aqui o nome da empresa, tudo bem, não tem problema. E aí a Cisco acabou... Ah, aqui, Infogear iPhone. Era Infogear o nome da empresa. Depois a Cisco comprou a empresa e acabou comprando, obviamente, os direitos do uso do nome, né? E o Steve Jobs teve que ligar para um dos diretores da Cisco e dar uma pressionada nele aí para aproveitar e usar o nome. E eles acabaram fazendo um acordo dizendo que os dois poderiam usar o nome desde que um não interferisse no outro, um não processasse o outro. E é óbvio que a Apple tinha um capital muito maior para divulgar, para fazer o produto realmente pegar, uma vez que a Cisco já fazia, acho que uns 4 ou 5 anos que nem lançava mais o produto, já tinha tirado de linha. Então acabou ficando por isso mesmo, a Cisco acabou deixando a Apple usar o nome e hoje em dia a gente tem o iPhone original, o iPhone oficial, mas esse é o original, esse é o primeiro iPhone que nós conhecemos aí no mercado, né? Pronto, agora a gente vai para as notícias da semana, nós tivemos uma notícia bem complicada essa semana lá em Amsterdã, um sujeito maluco entrou numa Apple Store com uma arma, dizendo que tinha explosivos, inclusive, e pegou um cara de refém e queria 200 milhões de euros, né? O cara estava realmente muito maluco, ficou uma situação muito complicada lá e a polícia lá local conseguiu desvencilhar, conseguiu terminar com essa situação toda. Na hora que eles entraram com o robozinho para levar água para eles que estavam lá dentro da loja, o refém conseguiu se desvencilhar e escapou, saiu correndo. Nessa, eles começaram a negociar com o sequestrador, só que o sequestrador resolveu sair correndo, ele fugiu e a polícia atropelou ele com o carro para poder pegar, né? Olha como é que as coisas acontecem lá, né? Aqui no Brasil, como é que seria se a polícia atropelasse um cara desses, né? Imagina como é que seriam as notícias. Mas, enfim, lá deu tudo certo, ninguém reclamou, todo mundo agradeceu a polícia pelo ato heróico de ter salvo todo mundo, que poderia ser um negócio muito complicado se ele realmente estivesse com um explosivo, né? Poderia ser algo aí bem desastroso, né? Temos aí agora o iPhone 14 entrando nas produções de teste, né? A Apple, quando desenvolve o produto, ela começa a fazer uma produção de teste para ver se vai ter algum empecilho, algum probleminha durante o processo produtivo e acertar, aparar esses detalhes antes de lançar realmente o produto, para que, de repente, tenha que alterar alguma coisa no design e tal. Então, já está nesse processo, né? Esse não é a imagem real do produto, é só um render, né? É só uma coisa feita, um desenho feito pelo computador. E eu acho muito legal se a Apple realmente tirar aquele bumper, né? da câmera, aquele saltado que tem na câmera. Isso eu acho muito feio. Eu preferiria que a Apple tivesse a carcaça um pouquinho mais espessa e não tivesse aquele bumper, fosse retinho como é aqui. Acho que fica muito mais bonito. Mas, enfim, é o gosto de cada um, né? Temos também o Apple Glass, ou iGlass, ou Apple Vision, a gente ainda não sabe o nome que vai ser, mas o óculos já está saindo do laboratório e começando a entrar nos primeiros processos produtivos. Então, é bem capaz que nós tenhamos ainda esse ano o novo óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual que a Apple vai lançar, está prometendo lançar. Ainda é tudo muito rumor, mas está esquentando os rumores, então acredito que isso realmente vai acontecer nos próximos meses. Tivemos aí o beta, né? Do iOS 15.4 beta, não é a versão oficial, mas quem está testando beta já percebeu que tiveram mudanças com relação ao AirTag, por conta daquelas questões de segurança, né? Então, o AirTag está tendo uma localização precisa para AirTags que não são seus, né? AirTag de terceiros também está tendo a localização precisa. O sinal sonoro está diferente, está mais forte, você pode até personalizar o sinal sonoro se você quiser. Então, a Apple está implementando alguns recursos a mais para melhorar a questão de segurança com o AirTag, porque tem muita gente usando isso para o lado negro da força, né? Então, vamos ver como é que isso vai para frente. Talvez até tenha algum sinal luminoso, alguma luzinha no AirTag para poder facilitar a localização do dispositivo. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Temos também agora a Apple, a Apple, não, a TSMC, que é a produtora do chip da Apple, o Apple Silicon, dizendo, a gente até falou isso já no Apple News mais para trás, que a TSMC ia produzir o chip 5G para o iPhone, que hoje, se eu não me engano, é da Qualcomm, se eu não me engano. Só que o chip da Qualcomm drena muito a bateria. Quem já usou o 5G nos iPhones novos já sabe que a hora que você liga, você começa a ver, é que nem o consumo de gasolina, né? Você vai vendo o ponteirinho DC, você vai vendo o percentual DC também. O 5G exige muita bateria. E a Apple, obviamente, está tentando fazer por si próprio para poder fazer um negócio com mais qualidade e evitar um desperdício maior da bateria. A gente já sabe que a bateria tem melhorado, mas não é o melhor dos mundos, tem muito para melhorar ainda, mas se a Apple conseguir melhorar a performance da bateria fazendo o chip próprio, melhora ainda para nós. E para ela também que o lucro vai ser maior ainda. Eu trouxe esse render aqui, foi um desenho de alguém, um conceito de alguém, né? É o Astro HQ que fez esse aí, se não me engano, a foto disso, de um MacBook que não teria teclado, seria inteiro de tela. Como se fosse um iPad grandão dobrável, né? Achei muito legal. Mas eu fico pensando na turma que não gostou da Touch Bar, né? O pessoal reclamou tanto da Touch Bar que a Apple tirou a Touch Bar das máquinas novas. E sinceramente, para mim, faz muita falta a Touch Bar. Ela me ajudava pra caramba. Eu fico pensando que quem não gostava é porque realmente não sabia usar a Touch Bar, porque ela era muito útil. Dependendo do programa que você usava, você tinha as ferramentas ali na ponta do dedo. É muito mais fácil você ir com o dedo e tocar, do que ir com o mouse. De repente, uma tela touch inteira, né, para o Mac poderia facilitar. Não sei como ficaria meio sujo, né, a gente usando, mas eu vejo pessoas que usam o iPad e pedem o Mac simultaneamente e acabam se confundindo, né? Pegam a canetinha e batem na tela do MacBook ou vão com o dedo. Então eu acho que o futuro vai acabar sendo isso, né, e tocando na tela para poder fazer todas as funções. Mas será que vai funcionar aí um MacBook sem teclado? O pessoal ainda gosta do teclado mecânico, né? Vamos ver como é que vai ser isso mais pra frente. Essa é uma notícia que não tem muito a ver com a Apple, mas é uma empresa da Two Corner University, os pesquisadores de lá, desenvolveram uma câmera que faz leitura labial, pessoal. Então ela pode compreender o que você está falando sem você falar. Olha só como as coisas estão cada vez mais perigosas, né, cada vez mais acuradas e cada vez mais perigosas. Então você vai poder dar comando de voz sem falar, apenas mexendo a boquinha e a câmera vai conseguir fazer a leitura, né? Muito legal e também muito perigoso, né? Mas fazer o quê? Tecnologia, a gente sabe que pode ser usado para os dois lados. Mas achei interessante e trouxe essa notícia para vocês, para a gente ficar atento com o futuro, como eu falei logo no começo do News. E agora são as notícias futurísticas, né? As patentes da Apple que eu gosto de trazer para cá. Uma das patentes que a Apple agora está atualizando, porque já é uma patente antiga, é de um iPhone inteiro de vidro, né? Inclusive os botões laterais não serão mais botões físicos, serão botões touch, o que facilitaria aí com relação ao equipamento ser a prova d'água, né? Completamente a prova d'água. Se não tiver nem o cabinho, por exemplo, para conectar, para carregar, se o carregamento for por indução, vai ser um pedaço de vidro inteiro que, né, se cair vai estraçalhar. Mas eu acho que até lá os vidros vão melhorar. Tem melhorado muito, né? No começo do iPhone, qualquer batidinha ele trincava. Hoje em dia a gente vê o iPhone caindo aí de alturas grandes e não craquelando, né? Às vezes dá uma raspada, uma arranhada, mas pelo menos não craquela. Então eu acho que a gente vai acabar chegando nesse ponto aqui de ter um iPhone com o display cobrindo a lateral, inclusive, e com a função touch. Uma coisa interessante que tem nessa patente aqui é que eles estão colocando um recurso de um privacy glasses, seria um óculos de privacidade. Provavelmente o próprio óculos da Apple, né? Onde você vai usar esse óculos e no iPhone você vai escolher quais são as funções que só vão aparecer para quem tiver com óculos. Então, por exemplo, vamos supor que você queira abrir o WhatsApp e você está, sei lá, no trem, está no metrô, está numa sala e não quer que as outras pessoas que estão do lado vejam ali a sua conversa no WhatsApp. Então você vai poder programar o WhatsApp para, na hora que você tiver com o óculos, a imagem vai ser projetada apenas para você. quem tiver fora sem um óculos não vai visualizar nada na tela. Muito interessante, né? Achei muito bacana isso e também vai dar mais uma função para o óculos da Apple que vai, com certeza, muita gente comprar. Estamos esperando aí esse lançamento em breve. Temos aí também uma nova patente com relação à medição de aferição de pressão sanguínea. A gente não sabe ainda se vai ser no relógio, provavelmente vai, né? Pela figura aqui, só que a figura está dizendo no braço. Inclusive com aquela com aquela fita que infla, né? Como a gente já conhece os equipamentos de hoje em dia. A Apple está entrando de cabeça nessa questão de saúde e talvez seja uma patente mostrada no braço, no braço, mas que vai ser usada no antebraço, né? Vai ser usada aí no punho por conta do uso do Apple Watch. Vamos esperar. Isso ainda não está confirmado, mas a patente está sendo entregue aqui. Eles estão garantindo aí a sua tecnologia. E a outra notícia é com relação a isso aqui. A Apple está desenvolvendo um computador que virá dentro de um teclado. É apenas um teclado. A gente já tem o Mac Mini que é só a CPU, só que você tem que comprar o teclado e o mouse e o monitor separado. Mas essa é uma patente em que você vai comprar o teclado. E dentro do teclado já está toda a CPU ali dentro. A gente vê, por exemplo, que no MacBook ou no próprio iMac, a maior parte do computador não é mais a CPU. a placa lógica é bem pequenininha. Lá já está o processador gráfico, já está o SSD, já está tudo embutido ali dentro. Então é possível hoje com essa tecnologia de miniaturização e do Apple Silicon estar tudo integrado, é possível a gente fazer um equipamento bem pequenininho e bem potente, como a gente tem visto aí. Então olha que legal, você vai poder ir na loja comprar um teclado e com esse teclado você vai para qualquer lugar. Vai usar um mouse qualquer, vai usar um monitor qualquer e talvez um novo Mac Mini seja um Mac Keyboard, alguma coisa assim nesse sentido. Achei muito legal, principalmente para aquela turma que ainda gosta do teclado físico, que não se acostumou ainda com o teclado touch. Vamos ver se isso vai para frente e a gente vai ter mais informações mais para frente com relação a esses anúncios. Ou seja, nós temos um futuro aí pavimentado já, praticamente, pela Apple com inovações muito interessantes para a gente brilhar os olhos e gastar o nosso dinheirinho. Legal, pessoal. Então, com essa notícia eu encerro o News dessa semana. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença de todos aqui. Convido sempre a acessar o site do octoreapple.com.br Lá no site você encontra os cursos completos para vocês se matricularem ou por 90 dias ou de forma ilimitada, de forma vitalícia e também os meus contatos caso você precise de um suporte de uma consulta técnica online entre em contato comigo a gente agenda um horário e resolvemos aí o seu problema. Tá bom? Muito obrigado um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.